1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim, Porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Podem sentar, irmãos. Deus abençoe a presença de todos os nossos irmãos aqui. Já sei que Ele abençoou você com a gloriosa esfera do louvor a Deus, né? Da adoração, deste momento, de orações, de intercessão e também de testemunhos de tudo aquilo que o Senhor tem feito poderosamente na vida de cada pessoa aqui na área material também. Como foi dado esse testemunho aqui na oração ofertória. Eu agradeço muito a Deus, porque Deus abençoou esta igreja, primeiro porque Ele é abençoador mesmo, né? Mas em dados momentos, Deus trabalha com pedagogia celestial. Deus nos ensina algumas coisas. E no momento em que nós estamos vivendo, agora estamos aí mudando, né? Parece que o mundo está mudando em relação ao que era no passado. Mas mesmo diante de tudo isso que o mundo está vivendo, esta igreja aqui. Falo da igreja local. Igreja Missionária Volta de Cristo aqui. Ela continuou sendo uma igreja generosa. Uma igreja mão aberta. E eu não estou falando de instituição. Como instituição, nós também fomos. Como instituição, nós abençoamos. Nós nunca deixamos de atender irmãos necessitados. Nunca deixamos de atender os nossos queridos irmãos africanos. Mas eu digo como pessoa, você como igreja individual, você também foi generoso. E por causa disto, Deus pedagogicamente ensina que todos aqueles que abrem sua mão para o reino de Deus, Deus continua enchendo suas mãos de bênçãos. Mas vamos então para a nossa pregação, né? Quero só testificar a minha alegria em ver que a palavra de Deus é assim, maravilhosa. Em certos momentos, Deus também trava. Deus fala, eu não vou abençoar. E quando Ele não abençoa, digo assim, não dando o que é material, o que é aquilo que nós precisamos ou às vezes gostaríamos, quando Ele trava isso, isso também é abençoar. O problema é que nós achamos, Deus me abençoou porque nós ganhamos. Mas quando Ele faz com que você não ganhe, isso também é bênção para você. Para você aprender que através de abençoar o outro, você também será abençoado. Deus quer ensinar uma coisa que já está na palavra e nós muitas vezes deixamos passar despercebidos. Então Deus retém. Para quê? Para que a gente aprenda. E quando nós aprendemos e novamente abrimos nossa mão, novamente está ali Deus abençoando materialmente. Então Deus reter, o fato de Deus reter também foi bênção. Então lembre-se disso, abençoar não é sempre dar. Às vezes reter também é abençoar. E isso é pedagógico da parte de Deus. Pois bem, nós estamos falando sobre os efeitos do evangelho em uma igreja. E nós já vimos dois primeiros efeitos que tratam da postura da igreja para com aqueles que lhe pregaram o evangelho. Que foi imitá-los e receberam sua palavra como se fosse de Deus. Veja, é assim que uma igreja recebe o evangelho. É assim que o evangelho produz diferença em uma igreja com relação àqueles que pregaram o evangelho para ela. Primeiro, ela imita estas pessoas. E segundo, ela recebe a sua palavra como se fosse do próprio Deus. Isso nós já vimos. Segundo, o efeito do evangelho em uma igreja em relação àquelas pessoas para quem a igreja vai pregar. Primeiro, com quem pregou para a igreja. Agora, para quem a igreja vai pregar? E nós vimos isto. Segundo, que foi primeiro, tornar-se modelo para essas pessoas. No início ela tinha imitado aqueles que pregaram. Agora ela se torna modelo para aqueles a quem ela prega. E segundo, ela repercute a palavra de Deus para todos os lugares onde ela vai. E isto com relação a quem nós pregamos. Já vimos estes dois pontos também. E agora os dois últimos que nos faltam é com relação a Deus. O que faz o evangelho em uma igreja com relação a Deus? Primeiro, existe uma conversão genuína. É disso que vamos falar hoje. E segundo, abre-se uma esperança verdadeira. É isso que vamos falar domingo que vem. Então, hoje vamos focar aqui no versículo 9, porque ele está em relação a Deus. O 10 também, mas 10 vamos deixar para domingo próximo. No versículo 9, o apóstolo Paulo, ele fala que houve da parte dos tessalonicenses, uma abertura, uma entrada. Os tessalonicenses abriram a porta para receberem os apóstolos, Paulo, Silas, Timóteo. Eles se abriram de tal forma que isso causou uma, vamos dizer assim, um fluir glorioso do Espírito Santo, mesmo com a tentativa dos judeus impedirem. Os irmãos sabem que os judeus se levantaram, agrediram, principalmente Jason, aquele homem que recebeu os apóstolos em sua casa, os gentios que se converteram. Eles ficaram muito preocupados porque os judeus invejosos invadiram a casa de Jason, bateram nele, arrastaram ele para fora, achando que Paulo ainda estava lá. Mas os irmãos já haviam mandado Paulo para Bereia. Mesmo com essas dificuldades, a igreja de Tessalônica se abriu totalmente para receber a mensagem do evangelho daqueles homens. E por isso ela se tornou uma igreja firme, uma igreja estabelecida, uma igreja que podia imitar os apóstolos, uma igreja que podia realmente dar o testemunho em toda a região da Grécia, como nós vimos domingo passado. Agora, que efeito maravilhoso o evangelho faz na vida de uma igreja em relação a Deus? Ela converte as pessoas. O evangelho converte as pessoas. A conversão, meus irmãos, é um tema recorrente em todo o Novo Testamento. Começando ali com a pregação de João Batista, ele dizia para as pessoas se arrependerem porque estava chegando o reino de Deus. Quando Jesus Cristo veio e João batizou, os irmãos sabem que isto foi a transição da antiga para a nova aliança. E depois que João batiza Jesus Cristo, ele vai lentamente se apagando. Ele vai saindo das regiões, ele vai se afastando, seus discípulos vão lhe abandonando e vão seguindo a Jesus. Inclusive, alguns chegam para João dizendo, né? Olha os teus discípulos, estão seguindo agora aquele cara que você falou que é o Cordeiro de Deus. Você não vai fazer nada? Ele disse, aí é que está a minha alegria. A minha alegria completa é nisso, porque eu não sou o noivo. Eu sou o amigo do noivo. Eu só conduzo a noiva até a porta. Mas dali para frente, a noiva pertence ao noivo. E o meu papel foi cumprido. Agora eu devo voltar. E João volta, mas para a prisão. Ele volta para a prisão. E dali os irmãos sabem o destino dele. A sua cabeça termina em um prato de comida. Para esnobar e para ridicularizar o pregador da verdade. Sempre foi assim. Os filhos das trevas, os filhos de Satanás, sempre irão fazer ou tornar, tentar fazer ridículo aqueles que pregam a verdade do Senhor. Se você tem medo de que sua cabeça termine em um prato de comida, mesmo que não vai ser servido, você não pode falar a verdade. Você tem que fazer a politicagem. Você tem que dar a mão ao mundo e dar a mão a Deus. Só que eu sinto dizer para você, Deus não dá a mão para aquele que dá a mão ao mundo. Tiago diz assim, 4-4. Adúlteros e adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não sabe disso? A pergunta de Tiago é uma pergunta que ele está achando estranha. Você não sabia disso? Você não é crente? Todo aquele que quer se tornar amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu não quero Deus como inimigo. Posso ter como inimigo o diabo, todas as suas hostes angelicais da maldade e todos os seres humanos da face da terra. Mas eu não quero Deus como meu inimigo. A conversão, ela passa a fazer parte do recado de Jesus. Quando Jesus reúne seus discípulos, ele diz, se vocês não se converterem e se tornarem como uma destas crianças, de modo nenhum, vocês entrarão no reino dos céus. Aqui existe o engano de muitas pessoas que acham que criança não tem pecado, porque Jesus falou isso. Muitas pessoas que acham que o reino dos céus é das crianças, porque Jesus falou isso. Absolutamente. Jesus estava falando como uma criança. Ele estava usando uma palavra de comparação, um termo de comparação, como, semelhante, assim como uma criança. Jesus não estava dizendo que uma criança é merecedora do céu porque ela é criança. Isso é salvação meritória. Então criança tem mérito. Agora, por que ela perde o mérito? Ah, porque depois de grande ela se torna pecadora. Mas a Bíblia diz que ela nasceu pecadora. Olha. Ela perdeu o mérito? Então é melhor morrer criança? Está vendo como é o pensamento dos cristãos do Brasil, católicos e evangélicos? A maioria pensa isso. Ah, morreu criança, está salvo. Por quê? Ah, porque não tinha pecado. Quem falou? Onde você viu na Bíblia? Jesus disse se vocês não se converterem e tornar-lhes comum uma criança. Qual que é a característica da criança que Jesus está destacando para aqueles que vão se converter? Em primeiro lugar, a dependência. Hoje a minha cunhada foi a uma sala em casa com o esposo dela e o seu filhinho. Bebezinho de dois meses, quase. Dois meses, vamos dizer. Está ali no colo. Quando ele chora, todo mundo vai. Todo mundo. Larga até eu. para poder ir lá ver o que o moleque quer. E vai lá saber e ai, ai, chorou. Não é claro. Estranho é se não chorasse. Mas todo mundo vai, chorou. Porque a criança é dependente. O ser humano não pode sobreviver sozinho na sua tenra idade. Ele morre. A criança depende dos adultos. Jesus está dizendo se você não depender de Deus como uma criança depende dos seus pais, você não pode entrar nos céus. Porque para entrar no céu é necessário você reconhecer que você morre sem o cuidado dele. E você sabe como são os homens hoje? Eles acham que podem convencer a Deus de que vão entrar no céu por suas próprias condições. Por seus próprios méritos. Por suas próprias obras. Alegando para Deus o que alegam para nós aqui na terra. Não, pastor. Não estou fazendo nada de errado. A questão não é só fazer o que é errado. É ser errado. Nós somos errados. não é fazer errado. Ainda que um pé de manga porque tinha um pé de manga lá em casa que não dava manga nem a pau. Um pé de coco, então, que durou oito, nove, dez anos. O irmão Carlos até queria pesquisar esse pé de coco para saber que química que tinha nele que não dava coco. Mas o dia que for dar vai ser coco. Então, eu vou dizer o seguinte para você. Talvez você pode dizer eu não estou pecando não estou fazendo nada. O dia que você for fazer vai ser pecado. Porque o ser humano é um pé de pecado. Uma mangueira é um pé de manga. Um coqueiro é um pé de coco. E um ser humano é um pé de pecado. O dia que for fazer uma coisa vai ser pecado. Porque é isso que procede de nós. Jesus disse o homem mal do seu mau tesouro tira coisas más. Quem é bom aqui? Portanto, Jesus está dizendo convertei-vos. Agora eu vou explicar também porque os apóstolos falaram muito sobre isso. O apóstolo Pedro em Atos 3,19 ele diz para que aquelas pessoas se convertam e alcancem os tempos de refrigério que foram prometidos pelo Senhor. Mas o que é converter? A própria palavra ela significa fazer o retorno. Quando você estuda as leis de trânsito você entende, você aprende que conversão é você fazer o retorno. Isto é exatamente o que significa a palavra na Bíblia. Converter é retornar. irmãos, por mais que o ser humano não admita, ele está caminhando para o inferno, ele está caminhando para a condenação, ele está caminhando para o pecado e suas gravíssimas e eternas consequências. Ele está caminhando de frente para o inferno e sempre de costas para Deus e seu evangelho. Esse é o estado do homem. quando nós pregamos o evangelho, que é isso que nós estamos vendo aqui, os efeitos do evangelho em uma igreja. Quando se prega o verdadeiro evangelho é a voz do Senhor Jesus Cristo gritando ao seu coração retorne para mim, volte-se para mim, é a voz do Senhor Jesus Cristo chamando você de volta para ele, porque o homem foi criado para Deus e para a sua glória, mas o pecado separou esta comunhão e Jesus Cristo está chamando de volta. Converta, faça o retorno, olha para onde você está indo, há caminho que parece bom para o homem, mas o seu fim são os caminhos da morte, provérbios 14, 12. Volte, retorne, o que está acontecendo com você? Não sabe que estes passos descambarão na condenação eterna ou sabe disso e está achando que no dia do juízo vai convencer Deus, como convence a gente ou acha que convence? Não estou fazendo nada de errado, a questão não é fazer, é ser, nós somos errados. Os apóstolos pregaram isto, em toda pregação dos apóstolos, havia essa palavra conversão. eu vou dizer para você agora os dois elementos que estão dentro da conversão. O primeiro é arrependimento e o segundo é fé. Esses dois termos, arrependimento e fé, juntando, o resultado é conversão. Porque quando você ouve a palavra de Deus, ela vai te convencendo de que o caminho que você está tomando é destruidor. Eu não estou dizendo que ela vai trazer você de volta, eu estou dizendo que ela vai te convencer, você pode seguir para a perdição, pode seguir por conta própria, mas você vai sabendo. Porque a palavra de Deus, ela tira o argumento humano. E não precisa de inteligência, de estudo, de filosofia, disso e daquilo para poder argumentar contra o homem, não. O evangelho toca a consciência dele. Isso é natural. Quem criou o homem? Não foi o mesmo que trouxe o evangelho? Então o evangelho vai tocar a consciência dele. Deus criou o homem, ele sabe onde está o defeito, gente. Quando você compra um celular e ele dá um defeito, somente os técnicos, somente os autorizados, somente aqueles que o fabricaram ou que estudaram profundamente a composição do celular vai saber onde está o seu defeito. Nós leigos não sabemos. É igual o carro, eu não entendo nada de mecânico, quando o carro estraga, eu ligo para o mecânico e falo, meu carro está fazendo... Todo carro faz... O mecânico fica assim, mas todo mundo fala isso, meu carro está fazendo... isso aí para o mecânico não serve de nada. Deus criou o homem, ele sabe onde está o defeito, ele sabe. E quando o evangelho fala a você, você sabe o que ele está falando. Agora, se você quer seguir, continua. Quando diz convencer, não está dizendo que vai te converter. convencer quer dizer tirar seus argumentos e no fundo você sabe que o evangelho é a verdade. Então, arrependimento, ele faz isso. Primeiro, ele te convence. Segundo, se você for humilde, a segunda qualidade da criança que eu não falei é a humildade. A criança é sempre humilde. Ela está ali, você corrige e tal, ela volta, te abraça e tal. Beleza. Se você for humilde quando o evangelho te convencer do pecado, você vai baixar a sua cabeça. E quando você baixar a sua cabeça, o evangelho, ele não vai te acusar. Ele vai te convencer que todos aqueles pecados fazem mal para a santidade de Deus. As pregações dizem assim, o pecado faz mal a você. Como se fosse isso o mais importante? Você não quer que faça mal a você? Pois é, o pecado está fazendo mal a você. Mas e Deus? Ninguém se importa com Ele? Quem está sendo ofendido? É Deus. O nosso pecado faz mal gravíssimo à santidade de Deus. Nisso nós não preocupamos, não é? É, pastor, acho que agora eu quero consertar a minha vida. Por quê? Ah, porque as coisas estavam fazendo e não estão dando certo. Então quer dizer que se tivesse você ia continuar no pecado. Hã? Vocês estão prestando atenção, irmãos? Então quer dizer que se tudo estivesse dando certo você ia continuar no pecado porque você só está voltando porque está dando errado. então se for humilde você baixará a cabeça e então a tua consciência vai pesar. Quando isso acontecer que é normal faz parte do arrependimento você vai confessar ao Senhor. Você vai dizer Senhor me perdoa mas não só pelo que eu faço me perdoa por quem eu sou me perdoa por ser essa árvore má cujos frutos são maus me perdoa por ter um baú de tesouros maus quando eu abro o baú da minha vida do meu coração eu só encontro injustiça impiedade eu só encontro coisas ruins me perdoa por isso Senhor você confessa e por último você deixa Senhor eu estou deixando isso aos pés da cruz como você sabe que tem que ser aos pés da cruz porque o evangelho fala da cruz o evangelho fala que o Cristo crucificado morreu pelos seus pecados então você deposita aquele baú velho de coisas ruins aos pés da cruz e diz Senhor eu estou abandonando a minha velha semente a semente má que me leva a dar frutos maus estou abandonando aos pés da cruz esse é o primeiro passo isso é arrependimento e o segundo que eu disse chama-se fé ah mas eu creio em Deus esquece isso isso é conversa de gente incrédula todo incrédulo fala que crê em Deus e ele sempre põe um mas na frente mas eu creio em Deus porque o mas se você crê em Deus não precisa do mas quando fala mas é porque tem alguma coisa incomodando e o mas é para poder retirar esse espinho que te incomoda mas eu creio não mas crer em Deus o que a Bíblia diz sobre isso primeiro você vai ouvir a palavra você nunca pode crer em Deus se você não ouvir a palavra porque a fé vem pelo que e o ouvido o que então não vem me dizer que você tem fé se você não ouviu a palavra você pode ter ouvido um monte de coisa a sua cabeça sua opinião outras pessoas falarem outras religiões falarem você pode ter ouvido dizer que ah um dia vai juntar todas as religiões é claro que vai nas mãos do anticristo vai mesmo e você vai ver que a única religião que vai ficar separada do anticristo e por isso mesmo marginalizada é o verdadeiro cristianismo e por causa disso eles serão perseguidos é aí que vem a grande tribulação tá escolha o lado que você vai ficar primeiro é você ouvir a palavra para ter fé você nunca pode ter fé se você não ouvir a palavra porque a única que eu saiba o único documento que existe no planeta que fala quem é Deus é a palavra como é que você pode crer em Deus se você não ouviu sobre o documento que fala sobre ele como que você vai crer numa coisa que você não conhece como você vai crer ou relacionar com uma pessoa que você não conhece e através do que você diz que ouviu falar de Deus e crer nele ah do seu pai ah meus pais eram religiosos de quem dos seus avós dos seus antepassados que tinham também uma religião não meu avô minha avó eles faziam umas coisinhas lá e tal mas eles eram temente a Deus como você sabe disso como você sabe seu pai sua mãe não pode te falar absolutamente nada verdadeiro sobre Deus a não ser que eles estejam falando disso aqui ó da palavra a fé vem pelo ouvir Romanos 10 17 e o ouvir pela palavra segunda coisa depois que você ouve a palavra você tem que concordar com ela porque os homens de hoje em dia todo mundo é sabichão todos os homens são sabichões todo mundo tem redes sociais aqui acesse youtube facebook instagram um monte de coisa aí todo mundo sabe que quando se comenta uma coisa surge mil comentários para dizer o contrário daquilo que você está dizendo e nem entre os comentários eles não se coadunam eles se contradizem entre eles mesmo todo mundo é sabichão hoje em dia se você ouve a palavra de Deus e não concorda com ela então você não alcançou a fé porque a fé é ouvir a palavra e concordar com ela o apóstolo Paulo ele diz em segunda coríntios 10 versículo 5 que nós devemos verso 4 e 5 levar cativo todo pensamento a obediência de Cristo anulando sofismas anulando sofisma sofisma é falso filosofia coisa que falado parece bonito e verdadeiro mas que quando comparado com a Bíblia não passa de palavras vazias e muitas vezes tóxicas e muitas vezes venenosas para a sua vida se você leva aquilo a sério e confia naquilo como seu modus vivendi você tem que pegar a palavra de Deus e fazer todo o critério daquilo que você ouve se não concorda você não aceita e se concorda abaixa a cabeça e aceite isso se chama humildade da mesma forma que tem que ter humildade no arrependimento tem que ter humildade na fé terceiro depois que você concorda com a palavra você aceita você passa a fazer parte dela porque não adianta dizer assim não é verdade sei que você falou eu concordo mas você fica aí eu fico aqui não adianta isso não adianta a fé cristã é prática a fé cristã não é um conceito de blocos intelectuais que ficam permeando o seu cérebro apesar de conter isto não é só isto a pergunta do evangelho com relação ao intelecto é sempre a seguinte o que você faz com aquilo que você ouve posso perguntar isso para você agora o que você tem feito com aquilo que você tem ouvido aqui da palavra aqui da palavra aqui da palavra se não tem feito se não tem interagido com a palavra não é fé a fé sem obras é o que? morta e em quarto lugar você cresce na fé a fé é uma escada no início ela vem bem pequenininha ela é perfeita uma planta uma planta uma árvore mesmo pequena é perfeita ela só não está completa mas é perfeita sua fé também é perfeita mas pode não estar completa não tem problema não tem problema não tem problema agora cresça nela quando você junta essas duas coisas arrependimento que é ser convencido do pecado pesar a consciência confessá-lo e abandoná-lo e quando você junta com ouvir a palavra concordar aceitar e crescer então você se converte porque primeiro quando a palavra fala você você é convencido do pecado segundo quando você concorda com a palavra é porque tua consciência pesou terceiro quando você aceita a palavra você confessa teus pecados e quarto quando você cresce na palavra você vai abandonando os teus pecados e isso é que é arrependimento e fé veja se entende isso hoje se você entrou nesses dois critérios de quatro pontos cada um então você se converteu é isto que o apóstolo Paulo testemunhou da igreja de Tessalônica ele disse que estas pessoas elas receberam a palavra de Deus a ponto de olha o versículo nove voltando aqui agora ele e como dos ídolos vos convertestes a Deus que maravilha o apóstolo diz no grego ele diz e como vocês se converteram para Deus a partir dos ídolos a partir quer dizer que o ponto de partida dos tessalonicenses estava nos ídolos o ponto de partida estava lá mas o ponto de chegada era Deus e ele diz que quando eles receberam a palavra dos apóstolos eles resolveram fazer isto eles resolveram abandonar os ídolos e seguir ao Deus vivo e verdadeiro eu quero agora salientar que conversão é sempre de uma coisa para outra há pessoas que deixam um certo tipo de vida mas não se voltam para Deus eu conheço pessoas que lá no mundo mesmo eram elas tinham problema com alcoolismo elas abandonaram o alcoolismo mas não vieram para Cristo isso é conversão e por aí e por aí vai podemos multiplicar os exemplos pessoas que lá no mundo tinham prisões em certos tipos de práticas pecaminosas e abandonaram essas práticas mas não se voltaram para Deus olha o que volta no verso 9 e vê o que Paulo diz dos ídolos vos convertestes a Deus vocês partiram dos ídolos para Deus vocês deixaram uma coisa e foram para outra eu fico impressionado como a mentalidade cristã atual é uma coisa muito subjetiva e desafiadora aos conceitos da palavra de Deus a palavra de Deus sempre diz isto que quando você se converte você se converte de uma coisa para outra você não fica no meio do caminho uma vez se visitar um irmão e irmão porque você não está indo mais congregar não está indo mais na igreja não estou fazendo nada de errado mas você está fazendo o que é certo entendeu as pessoas abandonam a parte que diz não estou fazendo errado mas também não estão fazendo a certo então conversão é de uma coisa para outra não se fica no meio do caminho por isso Paulo diz dos ídolos para Deus quando Paulo fala dessas duas características de Deus aqui no final do versículo quais são os adjetivos que ele dá para Deus aí Deus vivo e segundo verdadeiro ele está declarando sabe o que a morte dos ídolos e a sua falsidade eu saio dos ídolos e vou para o Deus vivo e verdadeiro por quê porque os ídolos são mortos e falsos servir os ídolos como disse o salmista é tolice tem boca e não falam tem olhos e não veem tem ouvidos e não ouvem tem nariz e não cheiram suas mãos não apalpam seus pés não andam som nenhum lhe sai da garganta salmo 115 5 a 7 são mortos são falsos somente Deus é vivo e é verdadeiro a Deus se adora em espírito sem imagem e em verdade sem falsidade quando nós falamos isto alguém diz assim bom eu eu não tenho ídolo né na minha casa não tem santo de barro de gesso de bronze de qualquer coisa que seja não tem nada disso mas os ídolos do nosso coração continuam tendo olhos mas não veem eles continuam tendo ouvidos mas não ouvem tanto é que a palavra entra ela procura entrar ela procura entrada e não entra ela procura entrar e não consegue porque os ídolos do coração estão com seus ouvidos ensurdecidos os ídolos do coração são piores do que as estatuetas as estatuetas se podem quebrar você pode juntar tudo num saco e dar de pau como diz dá-lhe pau como é o nome do menino marca o véio né cadê o marca tem dois marca taca-lhe pau marca o véio né o menino falava você pode juntar aqueles ídolos tudo dentro num saco amarrar a boca e taca-lhe pau marca o véio mas os ídolos do coração você não pode fazer isso eles perseguem você todos os dias de manhã é a primeira coisa que nos vem à mente e antes de dormir é a última que nos sobressalta nossos ídolos são ferozes só que eles são invisíveis eles nos afastam de Cristo sem que nós percebamos os nossos ídolos usam boas justificativas para nós nos apegarmos a eles nós precisamos como disse o apóstolo Paulo entender que tudo isso é morto e falso somente Deus é vivo e verdadeiro queridos eu quero encerrar a pregação de hoje fazendo uma pergunta para você do que você precisa se converter eu não estou falando mais daquela conversão inicial do início do seu cristianismo isso foi notório quando você veio a Cristo quando você se batizou quando você assumiu uma membresia de uma igreja eu me refiro hoje aos ídolos invisíveis que nós escondemos que nós protegemos você já reparou que nós protegemos nossos ídolos mais do que defendemos a Cristo não? você não reparou que nós defendemos os nossos ídolos invisíveis mais do que nossa fé? eu repito a pergunta do que você precisa se converter? de onde? de qual ponto de partida você precisa sair para ir em direção ao Deus vivo? o jovem rico segundo ele ele guardava toda a lei mas havia um ídolo na vida dele os irmãos sabem ele não quis deixar ele não quis ele esteve perto de Jesus mas queria seguir os dois senhor Jesus eu não posso ser cristão com meu ídolo Jesus disse não a questão não é tanto irmãos o que nós temos é quem nós somos deixe só me finalizar com uma fala de Jesus quando ele disse se alguém quer vir após mim ele não disse assim negue o que você tem ele disse o que negue-se a si mesmo o problema para Jesus não é o que você tem é quem você é é impossível porque o inimigo de Deus o inimigo de Cristo o inimigo do cristianismo sou eu se eu não negar a mim mesmo eu não posso seguir a Cristo irmãos veja que nessa fala de Jesus as duas naturezas estão ali quem quer vir após mim negue-se a si mesmo que natureza é esta a carne a natureza adâmica aí quando ele diz tome sua cruz que natureza é essa a nova natureza somente a nova natureza toma a cruz mas ela só faz isso depois que nega a natureza antiga é impossível você tomar a cruz de Jesus se você não negar a si mesmo você não pode fazer isso aí ele diz agora sim siga-me você está pronto vamos orar a Obrigado.